E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, tá com vocês mais uma vez vídeo de Clash Royale, olha isso galera, não tô de brincadeira. Outro baú mágico, cara, eu falo com vocês que eu tô fechado com a Supercell, vocês não tão levando fé, cara, é impressionante isso, só vem baú mágico e só vem baú gigante, parece que eu pego um por semana, é top demais, tô aqui na minha conta principal aí, 2.883 troféus, tô tentando subir, mas tá difícil, tô jogando pouco, né, trabalho não tá deixando, tem que postar vídeo pro YouTube, aí fica meio complicado. Mas vamos ao que interessa galera, vamos começar abrindo baúzinho de madeira, vamos lá galera, olha isso. 65 de ouro, um gigante, tô focado no gigante, hein galera, palpar ele logo pro próximo nível. Arqueirinha, show, tem ela no meu deck, vamos lá, outro baúzinho de madeira, 71 de ouro, show, torre bomber, 8 arqueirinha, top demais, vamos abrir esse de prata aqui, ó, vamos ver o que que vem. Nunca dou sorte com ele, hein, nunca dou sorte com ele, mas vamos ver, né, torre bomber, 8 bárbaros, tá bom, tá top, vamos lá, 52 de ouro, um corredor, top. Show, tô usando também, vamos abrir o outro de prata aqui, baú da coroa galera, tá difícil, tá difícil de buscar, bola de fogo, morteiro, tá vendo, esse baúzinho aqui é foda galera. Então vamos lá, pensamento positivo, energia, porra, no máximo, pra ajudar o tubarão nesse baúzinho aqui, ó, vamos lá, vamos clicar nele aqui, vamos ver o que vem de bom nele, olha isso, ó, 714 de ouro, top, 7 cartas. Vamos lá, ó, cavaleiro, uma cartinha, porra, morteiro, morteiro é foda malandro, perseguição, foguete, que isso galera. Goblins, é, 45 bárbaros, tá bom, bárbaro é bom, bola de fogo aí, ó, completei ela, não tô utilizando nesse deck agora, tô, tô testando, né, o deck do Douglas, né, maluco aqui do meu clã aqui, deck top, vamos na última carta galera, porra, força aí galera, pensamento positivo, vamos lá, olha isso, P.E.K.A., tá bom, dá pra upar a P.E.K.A. pro nível 3 aí, quem sabe, venha uma atualização aí, tá rolando rumores aí, né, até o meu parceiro Play Insano postou aí, que de repente vai dar uma melhorada na P.E.K.A., mas então galera, é isso daí, vamos fazer batalha ao vivo com vocês aí, mostrar meu deck, meu deck é esse daí, ó, 4.0, eu tenho a princesa, né, quem não tiver utiliza o mago, que tá bom também, mas vamos o que interessa, vamos uma batalha aqui, ó, torce por mim aí galera, não posso fazer feio. Chegamos aqui na Arena Real, vamos lá, pegamos o level 9, eu gosto quando vem o coletor de cara, não vem o coletor, aí porra, fico puto, vamos lá, vamos jogar, vamos partir pra taque, vamos jogar a princesa, aí pegamos o Xing Ling lá, com aquela porra daquele, daquele bichinho lá, ó, aquele monstrengo tango lá, vamos lá, vamos esperar chegar, com certeza ele vai jogar o mago ali atrás, ó, e jogou a bola de fogo, ó, pilantra, vamos jogar os goblenzinhos ali, ó, show, vamos ver, vamos jogar um gigante logo lá, essa estratégiazinha dele aí é foda, mano, vamos jogar a princesa aqui, vamos ver se a princesa... Ih, destruímos aquele carinha lá, ó, destrói ela, Bárbaro, vai, show, Isso, galera, ó, vamos chegar na torre dele, porra, chegamos mortinho na torre dele, mortinho, mortinho, mas tá bom, cara, princesa tá batendo ali, ó, mago de gelo dele, vamos trazer aqui, ó, vamos ver se a torre bate nele, não bateu, dei mole, galera, porra, que sacanagem, aí, dei mole, 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 ele vai dar mais duas porradas aí, ó, tirou um dano foda, vamos jogar o coletor aqui, pra poder dar uma ajuda, né, vamos ver, cara, então ele tem o choque e tem a bola de fogo, que ele vai utilizar pra destruir a... as minhas cartas, então vamos jogar aqui o goblin lanceiro aqui atrás, né, o que que eu vou fazer aqui, ó, ele vai vir com a bola de fogo, vou jogar logo meus... meus servos ali, eu vou jogar a princesa do lado de cá, pra ver, ó lá, a bola de fogo não pega nela, aí, você ligou? mesmo ele tirando muita vida da minha torre, a gente consegue... vamos jogar o gigante ali, vamos jogar, ele vai jogar, com certeza ele vai jogar o choque ali, ó, fica de olho, vamos jogar o... ó lá, não falei que ele ia jogar o choque ali, vamos jogar a princesa do lado de outra princesa, vamos ver se pega esses... opa, show que ele foi pra lá, ó, marreta essa porra aí, ih, rapaz, ele tem pepequinha, pepequinha é foda, hein, destrói ela, show, show, moleque, destruiu, top, vamos brotar outro coletor aqui, ó, ih, rapaz, ele brotou a paradinha lá, ó, porra, não me liguei nesse detalhe, mano, tá difícil, galera, tá difícil, mas vamos, vamos buscar, isso, estrupa esse mago aí, que vamos jogar o corredor ali logo, vamos ver se o corredor chega lá na torre dele lá, de churito, o corredor já chegou aqui na parada aqui, deu ruim, vamos ver, vamos... vamos brotar outro coletor aqui, ó, vamos pegar esse... essa peca aqui, ó, a arqueirinha já pegou a peca, jogou a bola de fogo, vamos jogar a princesa aqui, ó, e agora a cobra vai fumar, hein, galera, olha isso, pega esse gigante réu aí, porra, caralho, fodeu, a bola de fogo dele vai destruir o meu... o meu jogo, cara, deu ruim, olha lá, puta que o pariu, caralho, malandro, aí, porra, tubarão deu mole, porra, tô treinando esse deck aqui, hein, galera, vamos de novo, cupadinho, se perder, perdeu, tô nem aí, comigo não tem essa porra, cupadinho, tô na maré fudida aí, ao vivo, tá foda, malandro, aí, mais um xing-ling, só pega o xing-ling, malandro, os caras dormem com a porra do celular, debaixo do travesseiro, não tem jeito, cara, esses malucos viciados do caralho, porra, fico muito, vamos nessa porra dessa estratégia louca aqui, ó, vamos ver o que ele vai fazer ali, jogou a bola de fogo ali, show, corredor, vamos jogar logo a horda de servos ali, que vai focar no corredor, vamos ver se ele vai conseguir defender com alguma outra, defendeu com choque, olha lá, ih, rapaz, os caras tem tudo mago de gelo, malandro, não adiantou de porra nenhuma essa minha estratégia, aí já era, não tenho marcação para esse filhado da merda aqui, cara, foda, deu ruim já, olha isso, galera, puta que merda, caralho, porra, tubarão, vamos lá, o jogo ainda tem jogo, vamos ver o que acontece, dá mais uma flechada nela aí, show, pepequinha, vamos jogar a pepequinha para cá, destrói ela, vamos ver se ele consegue destruir aquele, não conseguiu destruir os goblins lanceiros não, vamos jogar um coletor aqui na frente, aqui para ver qual é, é galera, tubarão está mal, tubarão está mal, olha lá, o maluco é esperto, cara, vamos jogar essa porra aqui em cima desse puta aqui, porra, nem vou, nem vou jogar o gigante agora, que ele já destruiu meus servos ali, deixa a torre dele destruir meus servos, vou jogar meu gigante agora aqui atrás, olha isso hein galera, vamos ver se a gente consegue, aqui ó, já veio com o mago de gelo lá, vamos brotar a princesa aqui atrás, vamos ver se ele vai utilizar, vamos invadir do lado de lá, para ver, e ele brotou o inferno malandro, caralho, o maluco mandou bem ali, tem inferno, já fritou tudo ali, deu ruim, porra princesa, é, já perdiu uma torre galera, foi mal, está foda, tenho que treinar mais, para trazer esses jogos, esses ataques ao vivo aí, que está foda, está freuda, pô, o mago de gelo, é bom né cara, trata para caralho, ataque lá, porra, algo gigante lá, vamos ver qual é, acabou, perdi de novo galera, que isso malandro, porra cupado, mas vamos que vamos então, entendeu galera, o que eu tenho para vocês, hoje é isso, massacre, no bairro japonês, cupado, está foda, porra não consigo ganhar, galera, quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like, para fortalecer, compartilha com seus amigos, valeu, estamos juntos, abração, fui, 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 tchau, 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 tchau,